O Corpo e o Sangue do Senhor Jesus Ele nos serviu com a sua vida Um amor não de palavras, mas de sacrifício Seria justo oferecermos apenas uma parte Para alguém que por nós se entregou por inteiro? Participar da Santa Ceia é fazer um voto dizendo Assim como o Senhor se sacrificou por mim Eu também me sacrifico totalmente por Ti Isto é muito mais que um pedaço de pão Um cálice de suco de uva É o símbolo do nosso casamento com Deus Nesta quarta-feira A Santa Ceia do Senhor Às 10, 15 e às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus Música O Mo bike